Se você sofre de melasma ou cicatrizes de acne, qualquer tipo de hiperpigmentação, você veio ao lugar certo. Se você quer saber quais os melhores ingredientes para tratar desses problemas, fica ligado nesse vídeo que eu vou falar tudo para vocês em breve. Oi, pessoal! Antes da gente começar, dê um like nesse vídeo e se inscreva aqui no Chejuliar para ajudar eu e a girar filmes a continuar produzindo mais conteúdo de beauty e lifestyle para você. Nesse vídeo eu vou falar para vocês três dos melhores ingredientes facilmente encontrados nos produtos de skincare para clarear essas manchas. Então esse é o primeiro vídeo da série Melhores Ingredientes Para. Então vamos começar. Primeiro eu quero passar duas mensagens super importantes para vocês. A primeira é, a coisa mais importante, nenhum desses ingredientes vai funcionar se você não tiver sua pele sempre bem hidratada. Então o que tem mais efeito do que qualquer ingrediente para clarear manchas é manter a pele sempre bem hidratada. Por quê? A pele no seu estado ótimo vai se regenerar mais rápido. Se regenerar significa que ela vai estar produzindo células novas para substituir aquelas escurecidas. Então ela não vai conseguir fazer isso se ela não estiver bem hidratada e saudável. E também uma pele hidratada vai aumentar o efeito de qualquer ativo que você coloque nela, porque ela vai absorver muito melhor todos os ingredientes. Pense na pele como uma esponja. Quando você tem uma esponja úmida, ela absorve muito mais água e fica molhadíssima. Quando você tem uma esponja super seca, ressecada, ela demora para absorver a água e ficar elástica e molhada. Então a pele é a mesma coisa. E a segunda coisa que é a mais importante é se você tem algum tipo de mancha na pele, que é inclusive recomendado para você evitar novas manchas e para você impedir que as manchas que já existem fiquem ainda mais escuras, que é proteção solar. Muito importante, tenho que frisar isso para vocês, porque não adianta você fazer um tratamento para clarear manchas e não usar protetor solar. Principalmente para melasma, o maior causador das manchas são os raios solares. O protetor solar vai impedir que radicais livres formem mais manchas na sua pele e escureçam as que já existem. Então os raios solares são os principais causadores de manchas. Por exemplo, as sardas são formadas principalmente pela incidência de raios solares. Então sardas é muito fofo, mas tem gente que não gosta, sei lá, quer remover as sardas. Então, proteção solar é fundamental. Melasma também é causada pela incidência de sol e qualquer tipo de pigmentação da pele, inclusive cicatrizes, aliás, cicatrizes muito importantes para proteger do sol. Ou seja, proteção solar é básico se você quer remover as manchas da sua pele ou impedir que ela fique mais manchada. E a proteção solar tem que ser, no mínimo, fator 30. Fator 30 é o mínimo para você impedir que os raios solares danifiquem a sua pele. A partir do fator de proteção 50, mesmo que seja até fator 70, fator 100, na verdade, não tem muita diferença no bloqueio dos raios solares do fator 50. E, na verdade, acaba tornando o cosmético mais pegajoso, mais difícil de passar no rosto, etc. Muita gente pula esse passo do protetor solar, mas é super importante passar. Então, se você é uma pessoa que não gosta de usar protetor solar porque é pegajoso, porque fica um resíduo no meu rosto, porque minha pele não consegue respirar, etc. Procure um protetor solar asiático. Então, quase a maior parte dos protetores solares coreanos são o fator 50, justamente por isso. Mais do que 50 não faz tanta diferença na proteção da pele. E, com 5 fator 50, você consegue um cosmético muito agradável de passar. Então, fiquem atentos aos protetores solares asiáticos. Japoneses e coreanos fazem ótimos protetores solares, que não são pegajosos. Tem protetores solares até em gel, inclusive. Então, procure um protetor solar que você goste de usar e use todo dia. Sem falta. Então, agora, se a sua pele já está hidratada e protegida do sol, vamos a três principais ingredientes facilmente encontrados nos produtos de skincare para clarear manchas na pele. O que esses três ingredientes têm em comum é, principalmente, suprimir a formação de melanina na superfície da pele. Então, suprimir que a pele forme muita melanina e que concentre a melanina em pontos da pele, certo? Então, o primeiro ingrediente é a niacinamida. Que nome complexo! A niacinamida, também conhecida como vitamina B3, é um ingrediente ótimo não só para passar na pele topicamente, mas também para ingerir, pois trabalha a nível celular na renovação da pele. Então, a niacinamida é usada pela pele na produção de ceramidas, que é um componente natural que fortalece a barreira protetora da nossa pele. Então, é um ingrediente super bom para anti-aging, por reter umidade na pele, reter a hidratação, o que aumenta a elasticidade da pele e a renovação celular. Além de ajudar as suas células a se renovarem mais rápido, e assim a eliminar a mancha mais rápido, a niacinamida também inibe a aglomeração de melanina na superfície da sua pele. Por isso, é ótimo para eliminar manchas e impedir a formação de novas manchas. Agora, para o segundo ingrediente. Um ingrediente que é muito popular, especialmente nos produtos de anti-aging, a vitamina C. Então, o que a vitamina C faz? Ela também é, como vocês sabem, um ingrediente encontrado naturalmente em vários tipos de alimentos. Quando aplicado topicamente na pele, ela também inibe a produção e a concentração de melanina na superfície da pele. E, além disso, ela é um antioxidante potente, o que protege a pele contra os raios UV, ou seja, os raios solares e radicais livres, impedindo a formação de novas manchas. Então, ela tem um duplo poder no clareamento da pele como um todo. E, sendo um leve esfoliante químico, ou seja, retira a camada de células mortas da superfície da pele, ela também trabalha para estimular a renovação celular. E, assim, o corpo produzindo mais células vai eliminar aquelas manchas mais rápido. Como eu falei, ela é um ingrediente popular para anti-aging, porque, em ambos os casos, quando a gente ingere ou quando a gente coloca na pele, a vitamina C estimula a produção de colágeno e de elastina, que são proteínas presentes na nossa pele, que mantém a pele elástica, firme e hidratada. Porém, como eu mencionei, que ela é um leve esfoliante químico, é sempre importante hidratar muito bem quando a gente usa um produto de vitamina C. Então, sempre usar uma proteção solar junto. Então, a proteção solar potencializa o efeito da vitamina C. A vitamina C é, basicamente, ácido ascórbico. Por isso, você tem que tomar cuidado com a vitamina C e não usá-la em conjunto com a niacinamida. Elas não funcionam bem juntas. Agora, com o que funciona bem a vitamina C? Ela funciona com qualquer ingrediente hidratante. Então, por exemplo, com vitamina E, ela funciona muito bem. Ou também com alfa-arbutina, que é o próximo ingrediente que a gente vai falar. E, por último, mas não menos importante, a alfa-arbutina. Também é um ingrediente incrível no clareamento de manchas na pele. O que é a alfa-arbutina? Ela é um derivado de frutas vermelhas. Então, provavelmente, qualquer produto que tenha em sua formulação frutas vermelhas, ou derivados de frutas vermelhas, deverá conter alfa-arbutina. E é um ingrediente que também inibe a produção de melanina e funciona como antioxidante. O que também combate radicais livres e impede que novas manchas se formem na pele, com a incidência da luz solar. Não é a mesma coisa que a proteção UV. Ela só impede que se formem manchas. Mas, se você tem muita exposição solar e não usa nenhum protetor, né? O que o protetor solar faz? Ele forma a camada que protege a pele do sol. Então, se você está tendo muita incidência de luz solar, a alfa-arbutina, por si só, ou nenhum desses ingredientes, vai conseguir impedir que se formem novas manchas na pele. Mas, então, se você já protege a pele do sol, ela ajuda bastante. Então, qual a diferença da alfa-arbutina para esses outros ingredientes? Ela é muito indicada, principalmente, para peles sensíveis. Porque ela não é irritante e ela pode ser usada em conjunto com outros ingredientes. com outros ativos. Por exemplo, vitamina C ou ácido hialurônico. Ela funciona muito bem em conjunto. Então, essas são as minhas recomendações de skincare e meus três ingredientes favoritos para impedir a formação de novas manchas e clarear manchas na pele. Porém, existem muitos outros ingredientes. Por exemplo, qualquer ingrediente antioxidante. Então, qualquer produto antioxidante já vai te ajudar a clarear as manchas, impedir a formação de novas manchas, justamente porque antioxidante, ele impede o escurecimento da pele. E também tem os ácidos esfoliantes. Mas esses ficam para um próximo vídeo, porque tem que ter muito cuidado no uso de ácidos esfoliantes. Eles trabalham para impulsionar a renovação celular, retirar a camada de células mortas da superfície da pele. Porém, os ácidos esfoliantes também podem causar mais manchas. Então, esses que eu falei são os ingredientes que são mais fáceis de ser usados, que não tem nenhum perigo de manchar ainda mais a sua pele, como os ácidos esfoliantes. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre esfoliação química em breve. Então, se você não quer perder, se inscreva aqui no canal. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!